Ajuda humanitária brasileira chega a Moçambique. Aeronaves transportaram mais de 20 toneladas de suprimentos e equipamentos, além de 40 militares da Força Nacional e do Corpo de Bombeiros para ajudar as vítimas do ciclone Itaim. Brasil e Israel fecham parceria em áreas como saúde, ciência e tecnologia e segurança cibernética. Brasil também anuncia a abertura de um escritório de negócios em Jerusalém. Na Terra Santa, presidente Bolsonaro homenageia militares israelenses que ajudaram no resgate de vítimas de Brumadinho. E veja também, a partir de agora, os bancos estão proibidos de oferecer empréstimos consignados aos segurados do INSS que acabaram de se aposentar. A medida é para preservar o beneficiário de ofertas abusivas de financeiras. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao Vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 1º de abril. O presidente Jair Bolsonaro chegou neste domingo a Jerusalém e assinou acordos nas áreas militar, de aviação, segurança cibernética e tecnologia. Ele também anunciou a criação de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém. A ideia é promover o comércio e os investimentos entre os dois países. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ofereceu apoio de Israel à intenção do Brasil de aderir à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Hoje, segundo o dia da visita, o presidente esteve em lugares sagrados para católicos e judeus e homenageou militares israelenses que ajudaram no resgate de vítimas de Brumadinho, em Minas Gerais. Um agradecimento a uma ajuda que chegou em um momento difícil. A Brigada de Busca e Salvamento do Comando da Frente Interna de Israel recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, uma insígnia dada especialmente aos estrangeiros. Um reconhecimento ao trabalho dos 133 militares desta brigada durante a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Eles ajudaram no resgate de 35 corpos. O trabalho dos senhores foi excepcional, fez com que nossos laços de amizade se fortalecessem. Nós, brasileiros, nunca esqueceremos o apoio humanitário por parte de todos vocês. O coronel Golamvar comandou os israelenses em Brumadinho. Ele conta que os militares buscaram ajudar os brasileiros neste momento difícil e lembra, com bom humor, sobre as afinidades que identificou nos dois povos enquanto esteve no Brasil. O povo brasileiro é muito parecido com os israelenses. Nós ambos temos um coração aberto, um coração aberto. Nós ambos gostamos de vida. Nós santificamos de vida. Nós ambos gostamos de rir, mesmo em uma situação ruim. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro também se dedicou a visitar locais considerados sagrados. Pelas ruas da antiga Jerusalém, ele seguiu até a Basílica do Santo Sepulcro. Para os católicos, esse é o local onde Cristo foi sepultado antes de ressuscitar. Ele conheceu a Capela do Anjo, a Tumba do Cristo e o Altar da Crucificação. Depois, acompanhado do primeiro ministro israelense, foi ao Muro das Lamentações, local sagrado para os judeus. Lá, orou próximo ao muro e seguindo a tradição, colocou um pedido, segundo ele, para que Deus olhasse pelo Brasil. O presidente seguiu pelos túneis até uma sinagoga, que fica na estrutura do muro. Quero levar para o Brasil a paz e sentir aqui. Agradeço a Vossa Excelência. Um tratamento carioso e recepção bastante calorosa que tive na Terra Santa. E rezou, junto com outros brasileiros, ao chegar ao hotel. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre ele o seu amor! Durante essa visita a Israel, o presidente Jair Bolsonaro, mais de uma vez, destacou as relações históricas e culturais entre os dois países, inclusive em relação à fé. As visitas aos locais sagrados, ao lado do primeiro ministro, reforçam essa afinidade e a proximidade das duas nações. O presidente Jair Bolsonaro disse que, quando retornar ao Brasil, terá reunião com líderes partidários sobre a reforma da Previdência. E voltou a falar que a nova Previdência é fundamental para o Brasil. Não é proposta minha, nem do governo, é do Brasil. Não temos outra alternativa. Chegou esse ponto, a Previdência está deficitária realmente e temos que fazer essa reforma. Espero que o Congresso aprove sem que ela seja muito desidratada. A ajuda humanitária brasileira chegou hoje a Moçambique. As aeronaves da Força Aérea Brasileira transportaram mais de 20 toneladas de suprimentos e equipamentos, como remédios e materiais de primeiros socorros, para atender até 3 mil pessoas por três meses. Além de 40 militares da Força Nacional e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, para ajuda às vítimas do ciclone IDAI. As equipes brasileiras foram recebidas pelo embaixador do Brasil em Moçambique, Carlos Alfonso Poente. No desembarque, um grupo de brasileiros recepcionou os militares no aeroporto, com bandeiras e gritos de apoio e agradecimento. Em Moçambique, a ajuda humanitária brasileira vai se concentrar na cidade de Beira, a segunda maior do país e a mais afetada. O Brasil já havia anunciado a doação de 100 mil euros, cerca de 430 mil reais, para apoiar Moçambique nos trabalhos de resgate e reconstrução emergencial. Já estão valendo as novas regras para o empréstimo consignado na folha de pagamento dos beneficiários da Previdência. A partir de agora, os bancos não podem oferecer modalidade aos segurados pelo período de 180 dias. Com as novas regras, as financeiras estão proibidas de oferecer empréstimos consignados para quem acabou de se aposentar. A proibição vai valer por 180 dias, a partir do momento que a pessoa começa a receber o benefício. O objetivo do governo é tornar o controle dos consignados mais rígido, já que vários aposentados reclamam do assédio das financeiras. O telefone é fácil para eles, sabe que a gente aposentou, sabe por quanto a gente vai receber, entendeu? E oferece empréstimo a todo tipo de juros. Depois desliga, vem outro e essa coisa tem sido constante. Com as novas regras, quando o benefício for concedido, ele vai ficar bloqueado para a contratação de crédito por 90 dias. Caso o segurado queira fazer algum empréstimo antes disso, deve solicitar diretamente ao banco. Tudo para proteger o cidadão. Ele busca, de um lado, preservar o beneficiário da Previdência contra práticas abusivas e contra assédio de eventuais instituições financeiras e seus correspondentes. E, de outro lado, melhorar o fluxo do processo de consignação dos empréstimos na folha do INSS, preservando a informação do beneficiário dentro do INSS e dos outros parceiros. Pequenos empreendedores que precisam de um empréstimo com juros mais baixos para aumentar o negócio contam agora com novas facilidades para conseguir um microcrédito. O limite aumentou de 15 para 21 mil reais. Vamos, então, entender melhor essa e outras mudanças que ajudam quem quer crescer na reportagem de Pablo Mundin. Com as novas regras, o governo quer ampliar e aperfeiçoar o mercado de microcrédito no Brasil. As principais mudanças na resolução do Conselho Monetário Nacional estão nos valores disponíveis para microempreendedores. O limite de renda ou receita bruta anual do empreendedor passa de 120 mil para 200 mil reais. O limite de crédito para operações também foi alterado, de 15 mil para 21 mil reais. E o limite máximo para o saldo devedor das operações contratadas pelo cliente, de 40 mil para 80 mil reais. A resolução também prevê a redução do custo dos programas. Para isto, o acompanhamento do tomador do microcrédito vai poder ser feito de forma não presencial após o primeiro contato. Ou seja, o empreendedor que tomar o empréstimo vai poder acompanhar todo o processo através de ferramentas online, como um aplicativo pelo celular, por exemplo. Uma forma de desburocratização. As novas regras do Banco Central entram em vigor em 90 dias a contar de 1º de abril. O Brasil fechou o mês de março com balança comercial no azul. O saldo positivo foi de quase 5 bilhões de dólares. No acumulado do ano, o resultado positivo é de pouco mais de 10 bilhões de dólares. Em março, o Brasil exportou aproximadamente 18 bilhões de dólares e importou o equivalente a 13 bilhões. O saldo comercial registrado no mês foi de quase 5 bilhões de dólares, o terceiro maior desde 2017. No acumulado do ano, as vendas de produtos brasileiros foram de 53 bilhões e o país comprou o equivalente a 42 bilhões de dólares. O que é correlacionado com o crescimento da produtividade, que é o que de fato nos interessa, não é o saldo comercial, não é o quanto você exporta em relação ao quanto você importa, senão a soma dessas duas coisas, ou seja, a corrente de comércio do país. Esse é o nosso principal objetivo e é isso que a gente está voltado nesse governo, aumentar a participação do comércio internacional no PIB brasileiro. O resultado do acumulado do ano foi explicado por um evento específico em fevereiro, que acabou influenciando no resultado total. Foi o desligamento de termoelétricas brasileiras. Isso também influenciou no preço da venda de petróleo e derivados. Ainda segundo o secretário de Comércio Exterior, o governo trabalha em um planejamento para alcançar uma maior abertura comercial do Brasil. A ideia é atuar em três frentes para aumentar a inserção internacional do país. Esse governo vai focar em acordos comerciais de natureza norte-sul. É a famosa agenda norte-sul, como se diz no linguajar mais técnico. O que eu quero dizer com isso? A gente vai buscar fazer acordos com países desenvolvidos, que são os acordos que trazem os maiores ganhos potenciais das trocas comerciais. Um outro ponto fundamental dessa agenda é a normalização dos países do Mercosul, eu diria, tornar os países do Mercosul mais próximos dos países do mundo, com as suas características, com estágios de desenvolvimento similares. A terceira dimensão, só para terminar, concluindo a explanação, são as chamadas barreiras não tarifárias. E aí esse governo tem uma agenda, o Ministério da Economia em particular, muito importante, talvez a mais importante de todas, que é a agenda de facilitação do comércio, que é a agenda de aumento da eficiência portuária brasileira, a redução dos atrasos portuários. Os produtos mais vendidos no mês de março foram os básicos, como o algodão, milho, fumo e café. Os manufaturados, como veículos de carga e óleos combustíveis, e os semi-manufaturados, como açúcar e celulose, caíram. Já as importações brasileiras apresentaram aumento nas áreas de bens de capital, como veículos e máquinas, bens intermediários, como materiais de ferro e aço, e bens de consumo, como medicamentos. A gente vem aqui, naturalmente, numa recuperação lenta, e com a expectativa de crescimento das exportações nesse ano, aqui baseado na melhor evidência e base de dados disponível possível, alguma coisa como 2,5% de crescimento das exportações ao final desse ano. Para o lado das importações, a gente está prevendo alguma coisa ao redor de 8% de aumento de importações para esse ano. O Ministério da Economia divulgou também a previsão para o fechamento da balança em 2019. A expectativa do governo é de que o país encerre o ano com saldo positivo de cerca de 50 bilhões de dólares. A bandeira tarifária continua verde em abril, o que significa que o consumidor não terá custo extra nas contas de luz. A previsão para o mês segue a tendência de março, quando o nível dos reservatórios esteve em recuperação, mantendo a produção hidrelétrica estável. Criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, permitindo aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou hoje em São Paulo de um debate sobre corrupção. No evento, Moro disse estar confiante sobre a tramitação do pacote anticrime no Congresso Nacional. O pacote é para tornar mais efetivo o combate ao crime organizado, ao crime violento e à corrupção. Sérgio Moro participou de um debate sobre combate à corrupção na sede do jornal Estado de São Paulo, que contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, José Roberto Barroso, do procurador do Ministério Público Federal e coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, e da economista Maria Cristina Pinotti, autora de um livro sobre o tema. O ministro da Justiça disse que não vai permitir que os esforços contra a corrupção sejam perdidos durante o período em que estiver no comando da pasta e reconheceu os avanços nos últimos anos decorrentes da Operação Lava Jato. Poucos países fizeram o que o Brasil fez em matéria de enfrentamento à grande corrupção nos últimos quatro ou cinco anos. Então, houve um grande avanço. Agora, o importante é que nós transformemos isso num padrão de comportamento, ou seja, que as pessoas tenham mais certeza de que se elas cometerem crimes no âmbito da administração pública, elas vão ser descobertas, investigadas e, se provadas a culpa, vão ser punidas. O ministro Sérgio Moro falou também sobre o andamento do pacote anticrime que tramita pelo Congresso Nacional. Disse que deputados e senadores têm sido muito receptivos ao projeto de lei que traz medidas de combate ao crime organizado, crimes violentos e à corrupção. Nós temos conversado com parlamentares e com as lideranças de ambas as casas. O desejo, evidentemente, do governo é que seja aprovado e discutido, eventualmente alterado e aprimorado o mais rápido possível. Agora, o tempo do Congresso pertence aí ao Congresso. Pelo projeto, corrupção passiva e ativa e peculato serão punidos com prisão em regime fechado, mesmo se a condenação for inferior a oito anos. O pacote também determina a regulamentação da prisão após condenação em segunda instância, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei anticrime também amplia o banco genético, para permitir que seja colhido material biológico de qualquer pessoa que cometa crime doloso, ou seja, com intenção. A lei atual permite o recolhimento apenas de condenados por crimes violentos. Proporcionar um envelhecimento mais saudável e incentivar a participação dos idosos. O governo criou um programa que leva a inclusão digital e social para quem tem mais de 60 anos. Joel já passou do meio século. Ele conta que não teve lá muito contato com a tecnologia. Agora, Joel quer acompanhar a evolução e as inúmeras possibilidades oferecidas pelo mundo digital. Pretendo facilitar a minha vida relacionada à vida bancária, a pesquisas, ao aprendizado em geral. Já Euseni, de 61 anos, sabe um pouco como navegar pela internet. Diz que aprendeu com os netos, mas quer ter autonomia e voltar ao mercado de trabalho. A gente fazendo alguma atividade igual à internet, né? A gente tem... a oportunidade cresce, né? E eles chegaram cedo ao Centro de Convivência em Ceilândia, no Distrito Federal, para se matricular no programa lançado pelo governo federal, que busca assegurar um envelhecimento ativo e saudável. É um programa que vai fazer a inclusão digital da pessoa idosa, ele vai trabalhar a educação financeira, a educação daquilo que é direito da pessoa idosa através do estatuto, vai trabalhar a educação e saúde e a mobilidade, que é um aspecto importante, seja no esporte, seja a inclusão na fisioterapia, na educação física. Ceilândia é a primeira cidade do país a receber o programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável. Ela concentra o maior número de idosos do Distrito Federal. São mais de 165 mil. A ideia é expandir a ação pelo Brasil, aproveitando os centros de convivência já existentes. Também o local onde nós temos a maior vulnerabilidade da pessoa idosa, né? Infelizmente, é aqui na Ceilândia que nós temos os maiores casos ligados à violência à pessoa idosa, então é o local ideal para que nós pudéssemos trazer esse projeto. E essa preocupação em atender os idosos se dá porque essa população cresce a passos largos. De acordo com o IBGE, em 2018, eles eram mais de 30 milhões no país. Até 2060, eles devem ser quatro vezes mais que o número de jovens de 0 a 15 anos. A nossa meta é até setembro aplicar em 100 municípios do nosso país esse programa. Além de Ceilândia, neste mês de abril, também vão receber o projeto Betim e Formiga, em Minas Gerais, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Começou hoje o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para ter o direito de não pagar para fazer a prova, é preciso cumprir alguns requisitos. Já está aberto o período para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Tem direito à gratuidade estudantes que estejam cursando o último ano do ensino médio na rede pública ou bolsistas na rede privada. Neste caso, a renda por pessoa da família do estudante deve ser de até um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.497. São também isentos os participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A Gabriela vai tentar o Enem pela segunda vez este ano. Ela sonha com uma vaga no curso de administração na Universidade de Brasília. Para isso, está estudando mais de seis horas por dia e frequentando as aulas neste cursinho público. Assim como no ano passado, ela vai pedir a isenção da taxa. Está sendo bem mais fácil para mim pedir a isenção, né? Porque hoje em dia são muito jovens que não têm condições de pagar, são de escola pública e tal. E com o pedido de isenção facilita a vida de qualquer aluno. Os estudantes que atendem aos critérios podem solicitar o não pagamento na página do participante na internet até o dia 10 de abril. A taxa do exame este ano é R$ 85,00. No dia 17 de abril, a lista dos pedidos aprovados vai ser divulgada também no portal do Enem. É importante lembrar que mesmo conseguindo a isenção da taxa, o candidato não está automaticamente inscrito no exame. Ele precisa, assim como os demais, fazer a inscrição que vai de 6 a 17 de maio. Os estudantes isentos no ano passado que faltaram ao exame devem, no mesmo período, apresentar justificativa da ausência e solicitar novamente a isenção caso desejem fazer as provas deste ano. O Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.